Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, diretamente da Ferrovia do Aço, vamos acompanhar essa composição carregada de trilhos. Após identificar os locais para realizar a troca de trilhos, eis que este trem entra em ação e o mesmo vai descarregando trilhos nesses referidos lugares, que foram demarcados para essa manutenção corretiva. Na ocasião, este trem estava composto por dois locomotivos da AMD. Uma SD38M e uma SD43, ambas com equipagem, sendo um maquinista na primeira locomotiva e outro maquinista na última locomotiva, visto que estas locomotivas não tem o equipamento de Locotrol. E aí 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 Tchau, tchau. Este trem foi desviado no pátio P11, então para isso foi necessária a comunicação com o CCO para combinar a circulação e o desvio do mesmo na linha não sinalizada do pátio. Tchau, tchau. 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 Tchau.